Esse negócio que iniciamos em 2018, quando estávamos aqui na baixa. Estávamos aqui na baixa, com o nosso dinheiro, começamos a desenvolver. E para comprarmos esse espaço aqui, quando compramos, e ainda o negócio também começou a mandar, pouco aos poucos, e abrimos esse nosso fundo de coisas da pobreza. Quando abrimos, cada pessoa que está na baixa costuma ir emprestar valor, se ajudar com o negócio dele, é para pouco a pouco ir à frente, sustentarmos as famílias. Então aqueles centavos que você costuma ter de lucros, você costuma ir poupar. No fim deles, se os amigos também precisarem, você costuma levar aquele dinheiro que você emprestava lá, e ir também devolver para o outro também, fazer desenvolver. Sim, mas eu também costumo ter quase fortificado daqui, alguns que não entraram, mais força. Sim, porque você conta poupa. Não tenha aquela coragem de seguir para querer ir roubar, não. Sim, porque também você apanha outras ideias.